Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a Elezes, a Kikadoranata. Elezes hoje tá chegando aí, brocando com a atualização dela, né? Ela já tava forte, né? Ela já é muito forte. E com a atualização que vai ter aí do buff dos personagens, principalmente ela, vai ser muito bufada, muito hypada. Ela vai, na minha opinião, superar o nosso querido Elez, né? Vou tá trazendo nesse vídeo aí todo o conteúdo relacionado a ela, os melhores equipamentos pra ela, o que você deve colocar nela. E também pedi pra vocês deixarem aquele like, se você ainda não deixou e você gosta do canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e vem fazer parte da família Severance Brasil. É, todo mundo fica me perguntando, Severance, vai chegar aí o Jin, né? O Jin, pra mim, ele é um dos melhores, ele é T.E.1, eu vou tá utilizando ele. Eu vou colocar ele no lugar do Lezes ou no lugar da Elezes, como é que ele vai funcionar? Vai dar pra jogar com ele, Lezes e Elezes, ou você vai preferir colocar a Rey? Olha, o Jin, ele funciona bem com a Rey, né? E na minha opinião, o Jin, ele vai se encaixar muito bem com a Elezes, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, assim como eu, tem um Lezes mais hypado, né? Mais upado do que a própria Elezes. Se você eu dar uma olhadinha aqui embaixo da minha foto, você vai ver que eu tenho um Lezes aqui full despertado, né? Enquanto minha Elezes aqui, ela só tá despertada 3 estrelas. Realmente é um pouco triste, porque o meu planejamento é de colocar a Elezes no meu grupo e tirar o Lezes. Infelizmente, é isso mesmo que vai acontecer. A Elezes hoje, ela já tinha uma das melhores passivas do jogo, que ela aumenta a velocidade do ataque até 30%, né? E ela também aumentava o seu dano causado em até 30%. Fora que quando ela tinha a habilidade dela maximizada, ela aumentava a velocidade de ataque de todo o grupo por 10 segundos, em 100%, cara. Então, isso aí era muito boa. E com o buff que vai acontecer nela agora, ela vai tá ficando super foda. Ah, segurança, qual o buff? Saiu uma nota aqui, né? Na atualização agora. Onde aqui o balanceamento aqui da Elezes vai tá aumentando. O ataque básico dela vai passar agora de 83% para 111%. Dano do quinto ataque básico foi aumentado de 83% para 111%. O habilidade crítico X, o dano do salto foi aumentado de 246% para 344%. E o golpe fatal, o dano total aumentado de 120% foi para 252%. Então, ela teve aí realmente um buff muito grande. Porque eles resolveram fazer isso. A comunicada dele foi o seguinte. A Elezes é ótima para aprimorar os membros do grupo. Mas ela frequentemente era removida dos grupos de calabouso pelo seu dano não ser tão alto. Logo, o dano de suas habilidades foi aumentada para que ela possa ser mais usada e ter mais situações. Então, realmente ele deram um buff nela para que ela fosse mais escolhida. Na minha opinião, ela já era bastante escolhida. Realmente ela ficava um pouco atrás do Léz. O Léz sempre teve um dano maior, um dano massivo. E agora com esse buff dela, com aquela habilidade dela que ela não morre. Quando ela morre, ela volta. Fica ali meio mortal por alguns segundos. Realmente ela vai ficar muito foda. Ela vai dar muito trabalho no PVP. Então, vai juntar tudo. Um dano alto com uma das melhores passivas do jogo. E com uma habilidade muito boa. Então, isso aí vai fazer a Elezes hoje, na minha opinião, um carro-chefe. Então, vamos lá. Severance, qual é o set que vai ser indicado para a Elezes? O que é que eu devo fazer? Olha, gente. Está chegando agora a raid 3, né? Eu oriento a vocês aí que na hora que chegar a raid 3, foque na Elezes para dano. Caso aquelas pessoas que forem pegar o DIN, né? O DIN já vai ser o tanque. E se você quer colocar lá a Elezes junto com o DIN, deixa o DIN com o tanque. E esqueça a Elezes de off-tank. E você vai ter aí um equipamento que eu vou estar falando para vocês agora. O equipamento que mais vai ser indicado para mim, né? Eu acredito que vai ser o equipamento laranja. O que é que ele faz? Aumenta o dano das habilidades em 10%. E também, ao usar a habilidade de guia, a daga da paixão. Esse efeito pode ser acumulado 10 vezes, né? E o que é que ele faz? Ele aumenta a sua chance de crítico em 2%. Então, o total vai ser 20% de aumentar a chance de crítico dela. E a chance de crítico dela ficou muito alta. E o dano de crítico dela ficou bem mais alto. Então, quer dizer que esse set aqui, esse equipamento, para mim, vai ser o melhor para a Elezes aí que vai fazer full ataque. Ah, Severance, mas eu não quero focar no DIN. Eu quero continuar com a minha Elezes lá, off-tank. Então, o que é que você recomenda? Aí você vai poder estar utilizando aqui o conjunto da raiva. O que é que ele faz? Ele reduz o tempo das habilidades em 4%. Isso é muito bom. E também, ele tem um segundo efeito dele, que é o poder da raiva. Esse efeito pode ser acumulado até 10 vezes. Aumenta o ataque físico mágico em 2% por acúmulo. E reduz o dano recebido em 2% por acúmulo. Então, isso aqui é muito bom, porque ela vai estar aumentando o seu dano físico dela em 20%. E diminuindo o dano que ela recebe lá em 20%. Então, esse set também vai ser um set muito bom para você que quer jogar com a Elezes, off-tank. Ou quer jogar com ela na sua defesa. E alguns sets também. Esse foi o set que eu estava utilizando e eu vou estar trocando, né? E um set também que algumas pessoas utilizam para ela, que não é errado, né? Que tem a ver. Que é esse set aqui, o set da sorte. Que aumenta a chance de crítico em 4%. E ela tem a cada 50 segundos, né? Você ganha o golpe da sorte. O que é o golpe da sorte? A próxima habilidade usada será maximizada. E a passiva da Elezes fala que quando ela tem uma habilidade maximizada, quando ela usa a habilidade maximizada, todo membro do grupo vai aumentar a sua velocidade de ataque em 100% por 10 segundos. Então, esse set, ele é funcional. Ele serve. O problema é que ele no PVP, você às vezes só vai usar essa habilidade uma vez, no máximo duas. Então, por isso que não é muito cotado. Então, por isso que o laranja acaba sendo melhor. Mas se você botou esse set, não fica triste. Você também está correto. Esse set também é funcional para ela, né? Meu conselho é que se você já tem um set da Elezes, assim como eu já tenho um set dela, né? Você não fica triste agora. Fica com o set que você está dela, como eu vou ficar com o set que eu estou dela. Repare que meu set dela aqui está todo azul, né? Eu vou esperar agora a raid 3. Vai chegar o mundo 3. Depois de uma semana, duas, três, vai chegar a raid 3. A raid 3 vai chegar, vai aumentar o level do seu set. E o set da laranja vai estar lá. E você pode mudar e migrar para o set da laranja. O set de laranja, ele vai ter lá um cap até 13, mais level 13. Então, isso vai ser muito bom. Porque você já vai estar botando o set de laranja mais forte. Que é de você gastar agora todo o seu ouro. Botando o set agora que você quer mudar. E sendo que daqui a uma, duas semanas já mude. Então, eu oriento que você espere. A segurança e os acessórios. Os acessórios dela, você vai focar aí nos acessórios. O anel do sol, que dá chance para crítico, né? E o colar aí, que diminui o tempo de velocidade da espera de habilidade. Tanto colar quanto o brinco, né? Brinco da lei. E o nome do colar aí, é o colar da disciplina. Uma coisa bacana é os encantamentos. Encantamento, você vai focar sempre no ataque físico e chance de crítico. O máximo que você puder. E a terceira é redução do tempo de espera da habilidade. Então, essas três coisas que você vai focar. Repare que eu foquei aqui, ataque físico e chance de crítico. Aqui a mesma coisa, ataque físico e chance de crítico. Minha armadura aqui, eu peguei aqui, botei vitalidade. Porque eu estava gastando muita pedra, muito gold. E veio uma vitalidade perfeita. Mas depois eu vou mudar para ataque físico. Então, fica a dica, ataque físico, ataque físico, ataque físico. Então, se você puder botar ataque físico, você bota. Se você também aqui, na parte aqui da luva, repare aqui que aqui está ataque físico e aqui está aumento do dano da habilidade. Também acaba sendo correto o aumento do dano da habilidade. Aqui está a mesma coisa, ataque físico e aumento do dano da habilidade, beleza? Então, é muito importante você estar ligadinho nisso aí. Vamos lá. Sobre aprimoramento. O treinamento dela. O que é que você deve estar colocando aqui na especialização. Se você for focar ela em full ataque, já que você vai ter o tanque, você vai estar utilizando o dinho. Você vai colocar em redução de tempo da espera da habilidade e focar na chance de crítico. Beleza? Essas duas aqui em cima, você vai estar focando. Repare que aqui está maximizada e aqui maximizada. Ah, Severance, mas eu vou continuar jogando com ela com off tank. Eu não liguei para o dinho, eu não vou utilizar o dinho. Então, você botar em redução de tempo de espera da habilidade e vai colocar aqui a redução do dano recebido do ataque básico e redução do dano recebido de habilidade. Você pode botar dois em um e três em outro. Essa vai ficar para ela ficar um pouco mais defensiva, ela segurar um pouco mais, já que você vai colocar ela aí como off tank, beleza? Então, essa é só uma dica aí para a Elézis, ela combina muito em time que aumenta a velocidade, se beneficia de velocidade de ataque. O que times são esses? O Rufus, ele se beneficia de velocidade de ataque, a Amy se beneficia de velocidade de ataque. A própria Ray, no meu caso, acredito sim que acabe ajudando a velocidade de ataque para ela, assim também como o dano que ela própria aumenta. Então, fica ligado no time que aumenta a velocidade de ataque, que vai se beneficiar com velocidade de ataque, porque ela tem a passiva da velocidade de ataque, então você deve fazer um time que combine muito com a velocidade de ataque, porque ela agora vai ter a passiva dela, que vai continuar assim no OP, e ela vai passar a dar mais dano. Então, por isso, para mim, ela vai se transformar, talvez aí, na melhor guerreira hoje em dia do jogo. A não ser que depois, mais para frente, ele resolva fazer alguma coisa pelo mestiço. Não quer dizer, gente, que o Eléz, ele vai se transformar no pior herói do jogo. Não, pelo contrário, o Eléz, ele é bom, cara. O Eléz, ele é matador, né, quem tem o Eléz sabe como ele é forte, principalmente a apelação lá da segunda habilidade dele, e você poder usar duas vezes, né, o crítico dele também, o buff do crítico dele também acaba sendo muito bom, né. Então, o Eléz, ele não é ruim, ele não vai passar a ser ruim. A Eléz, que na minha opinião, vai passar a ser melhor, né, ela vai, tipo, ganhar uma estrela a mais, né. O buff que deram nela, deixou realmente ela mais forte. Então, essa fica a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, né, desse mini guia aí, né. Espero que você deixe aquele like, se você ainda não deixou, é muito importante, deixa o like aí, é de graça. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreve e vem fazer parte da Família Severance Brasil. Mais uma vez, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!